Olá, eu sou Cláudia Fernanda, professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre as curiosidades do sistema respiratório. Bom, nós temos a curiosidade de compreender como funciona um soluço. Por que nós soluçamos? O que causa esse soluço? Então, a gente pode pensar lá atrás, quando a gente pensa no soluço, esse soluço é disparado com a irritação de um nervo chamado frênico, que depende da movimentação do diafragma. Bom, o diafragma é um músculo que separa o nosso tórax do abdômen. Quando a gente coloca, inspira o ar, ele acontece que esse diafragma relaxa, faz com que aconteça a passagem do ar, e então, tudo isso vai acontecendo com a contração. Porém, em algumas situações, o soluço vai do estresse desse mecanismo. Então, quando você come demais, se você tem o hábito de fumar, goma de mascar, em algumas condições, aonde o ar entra no organismo de uma maneira que a gente, inesperada, isso também pode vir a causar o nosso soluço. Bom, uma outra coisa que muita gente pergunta, o soluço ele é perigoso? Ele pode me causar alguma coisa de ruim, um dano, algo que vá prejudicar a minha saúde? Quando as pessoas soluçam demais, o ar ele entra de uma forma bem comprimida, como se fosse uma estufa, né? Nos nossos alvéolos, lá no nosso pulmão. Isso pode provocar a musculatura da região abdominal e também pode causar uma maior compressão na cabeça. O soluço em idosos, as pessoas mais idosas, ele pode sim ser perigoso, porque os alvéolos pulmonares, o pulmão dessas pessoas, eles estão mais fraquinhos, mais fragilizados. Também pode ser um perigo para alguns fumantes. Por quê? Ali também a gente tem uma perda de tecido da região, dos alvéolos nos pulmões. As crianças também requer cuidados, uma vez que a criança também, ela tem os pulmões ainda em processo adaptativo ao meio que ela está. A criança também vai precisar de cuidados em relação à questão do soluço, uma vez que ela ainda está se organizando. Bom, falamos do soluço. Uma outra curiosidade que a gente também tem é como que é organizada a tosse. Por que eu fico tossindo? O que causa essa tosse? Quais são as formas que a gente tem ali que vai trazer essa complicação aí? Primeiro, o que é o reflexo de tossir? Por que eu tenho esse reflexo? É uma... Ele se organiza em três fases, que é a inspiratória, a compressão e a expiratória. Na fase inspiratória, é onde a gente faz uma respiração mais profunda, né? Coloca mais rápido o ar para dentro. E aí é uma compressão da glote. Lembra lá atrás, quando a gente falou da glote, da epiglote, que a gente falou que era uma maneira do nosso organismo se organizar para que não houvesse entrada de ar de forma errada ou a passagem da comida, que é uma das ferramentas, das estruturas que a gente tem, que há uma ligação tanto no digestório quanto no respiratório? Então, quando a glote, ela se fecha, há um aumento da compressão lá dentro do meu músculo respiratório. Então, também força esse reflexo de que eu vou botar para fora, colocar essa tosse, fazer essa organização desse... Botar para fora esse ar, porque dentro ele não pode ficar. Porque houve um aumento dessa... Um infla desse músculo, né? Bom, a tosse, então, ela é formada. Lá no comecinho dela, a tentativa é limpar. É organizar uma limpeza do meu flema, que é do muco, da traqueia. Bom, o ar, então, ele se move dentro do meu sistema respiratório. Lembra? Eu inspiro, ele passa, chega nos meus bronquios, bronquíolos, alvéolos, para passar por esse processo de limpeza. Mas lembra também que eu falei que na região do meu muco nasal, eu tenho pelos que capturam micro-organismos que não precisam passar por esse processo até o final? Ele serve como um filtro? Pois é, quando esse filtro ali não funciona, beleza, e deixa passar alguma coisa, houve ali, então, um processo de coisas que não tinham necessidade. Aumenta essa pressão, e aí eu faço esse processo de tossir para limpar, para colocar para fora aquilo que eu não preciso lá dentro do meu organismo. É uma forma de ajudar o meu organismo a se limpar. Bom, como funciona o mecanismo da tosse, então? Partículas estranhas entram no meu sistema, pela cavidade nasal, passa ali, né, pela região ali da minha paringe, vem na traqueia, chegou ali na traqueia, esse muco, essa secreção, ela percebe que não está legal, não está bacana, tem uma coisa ali que não está sendo estranho, não é normal de estar ali, então ela provoca uma contração, para que essa partícula seja expulsa. Então, ela se fecha e empurra, tá? E aí, a gente vai ter essa organização para que se limpe, para que tudo fica ali bem organizado, para chegar, esse ar chegar de uma maneira mais bacana lá nos meus alvéolos e fazer essa filtragem de uma forma legal. Bom, principais reflexos das vias aéreas. Muito bacana entender isso. Por quê? É bacana da gente entender isso, porque a gente consegue verificar que o espirro, a tosse, ela vai me ajudar nessa limpeza, mas eu também posso fazer uma higienização bacana. Eu posso, ao tomar banho, estar, né, limpando o meu nariz, ter o hábito de, ao escovar o dente, procurar limpar também a cavidade bucal, a língua, é claro que a gente não vai colocar a escova lá na garganta, provocar uma ânsia de vômito, mas a gente tem que limpar, fazer uma higiene bacana para ajudar ali também. Então, olha só, ali a gente vai ter espirros, a gente vai ter a área da, principalmente das fossas nasais, elas têm que ser bem organizadas. Então, tudo isso é reflexo. Fazer com que haja essa limpeza da região para que não haja um acúmulo de partículas ali que vão ser depois, né, momentos de... achar essa condição de dificuldade para espirrar, para tossir, manter limpa, né? Quais são as regiões mais atingidas? É faringe, laringe, a traqueia, toda essa região, a pleura, tudo isso, ela pode ser estímulo para que haja essa devolutiva dos reflexos das vias aéreas. Relaxamento de músculo, contração de músculo, volume de ar que entra, tudo isso é mecanismo. Então, tudo isso vai influenciar nessas necessidades de estar organizando. Bom, o espirro é automático, né? Muitas vezes a gente tem contato, entra num lugar, está muito fechado, um ambiente com cheiro de mofo, né? O ar um pouco mais, um cheiro mais forte, a gente automaticamente tem algumas pessoas que começam a espirrar, 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 involuntariamente. O espirro, então, ele é uma reação involuntária. Eu não consigo fazer esse... Acontece, eu não tenho pensando ali, eu tenho que espirrar, né? Não, é uma coisa que acontece, chama involuntário. Quando essas pequenas partículas que estão ali, os micro-organismos que estão ali naquele meio, eles começam a irritar a mucosa do meu muco nasal, fumaça, cheiros fortes, às vezes tem gente que tem alergia à poeira, ao pólen das plantas. Então, tudo isso pode provocar uma irritação na mucosa nasal e aí provocar essa necessidade de se espirrar. É uma coisa que acontece de uma forma bem tranquila e natural. Para que serve o espirro? Bom, por mais, às vezes, no momento mais errado ele acontece, né? Você está no meio das pessoas, aí pensando... Aí, tchim! Meu Deus, o que será que aconteceu, né? Por que será que eu estou espirrando? Mas sem notar que, às vezes, você está num lugar que tem a presença da poeira, o pólen de uma flor, o cheiro do perfume de alguém que irritou essa mucosa nasal. Então, tudo isso pode provocar. Mas para que serve? É o jeito que o nosso corpo tem de se livrar de algumas sujeirinhas que irritaram essa mucosa, de sinalizar que tem alguma coisa ali naquele ambiente que não está bacana para que eu esteja nele. As pessoas que têm algumas inflamações dessa região nasal, que é rinite, afaringite, tudo isso, as ites, né? Que a gente fala que são as infecções dessa via respiratória, eles acabam ficando mais irritados. Se o ambiente estiver com poeira, se no ambiente tiver um cheiro mais forte, Então, tudo isso pode provocar esse muco nasal, o que vai fazer com que eu exponha essa necessidade de espirrar, de colocar para fora aquilo que está incomodando o meu organismo. Então, é uma forma de empurrar pelo ar que sai pelo nariz aquilo que não está legal, aquilo que não vai fazer bem, aquilo que vai me irritar, vai fazer com que haja uma infecção dessa área, fazendo com que torne a minha vida um pouquinho mais complicada. Bom, e aí a gente vai voltar lá naqueles lá. Então, nós temos um trato solidário, nós temos nervos, inervações que são bem características dessas vias, que fazem com que haja uma contração e um relaxamento dessa musculatura nasal, para que haja a expulsão dessas pequenas partículas. Então, nós temos uma necessidade de uma inspiração inicial. Essa inspiração, ela vai... A hora que eu coloco o ar para dentro, se esse mecanismo viu que passou uma partícula a mais, que não era necessária, que não vai ficar bacana, que não vai ajudar o meu organismo, que vai ficar mais difícil quando chegar lá nos meus pulmões, para que haja uma melhor filtragem desse ar, ele vai fazer com que haja esse reflexo e a expulsão através do espirro. Então, muitas vezes, a gente fica hoje, ainda mais nos dias que a gente está vivendo, quando alguém espirra do nosso lado, alguém tosse do nosso lado, a gente já começa a entrar em pânico, né? Muitas vezes, aquele espirro, aquela tosse, não é em função de uma doença. Pode ser em função da doença? Pode sim. Mas muitas vezes não é. Às vezes, a pessoa tem uma alergia ali que faz com que ela vá espirrar, que ela vá tossir. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, esse olhar, né? Para que a pessoa que está ao nosso lado não fique tão constrangida ao espirrar ou tossir. Bom, pensando assim, a gente pode pesquisar mais um pouquinho lá nas nossas bibliografias e compreender um pouco mais. Existem várias curiosidades. E se a gente buscar as curiosidades e fazer delas informações para que a gente consiga melhorar o nosso conhecimento, vai ficar mais bacana ainda o nosso estudo. Aproveite o seu tempo. Aprenda mais um pouquinho. E para acessar a nossa plataforma SmetGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscrever no nosso canal do YouTube SmetGV. Até mais! E para acessar a nossa plataforma SmetGV.